Boa tarde, vocês estão na DR Sistemas, na verdade você está na DR Sistemas, seja pelo Instagram ou pelo WhatsApp, é uma honra enorme estar falando com você, cliente, amigo e fornecedor. Pessoal, queria mostrar para vocês aqui bem objetivamente essa máquina do nosso amigo Elias, uma máquina que estava com o Windows 7, muito lenta essa máquina, com o HD antigo, o HD mecânico, não é pessoal? A gente propôs para ele um upgrade, estamos fazendo os testes iniciais, fazendo a troca do HD comum que vocês acabaram de ver, pelo SSD, tá pessoal? Então é o seguinte, se você tem um computador ou notebook, seja no seu escritório, casa ou no seu home office, que demora muito para entrar no Windows, demora demais para carregar, entre em contato aqui com a gente hoje, o mês de junho está se acabando, porém nós estamos com muitas novidades para vocês, tá? Então acompanhe no Instagram, no YouTube e também no WhatsApp, arrasta para cima e chama a gente para trocar ideia, é isso aí pessoal, forte abraço!